Fala pessoal, tudo bem com vocês? Giro no Fundo Wise, pra que vocês curtam as notícias Fechou, combinou? Bem! Bem pessoal, eu tô aqui, tá? Com essa minha... Baluquice De colocar, tá gente? Esse meu cobertor aqui, porque tá fazendo muito frio Depois eu vou mostrar pra vocês Também tá chovendo, não sei se vocês estão reparando Aqui, ó, nas gotinhas caindo Enfim Gente, se vocês são novo ou nova, se inscreve aí no canal Ative o sininho de notificações Então se você gostou do vídeo, comenta, compartilha E também não se esquece de, ó, dar uma passadinha Lá nas minhas redes sociais, tá? Tá aí Fim com as notícias, daqui a pouco eu tô de volta Olha só pessoal Tiny Toon estreia na HBO Max Depois de você disponibilizar por vocês Assinando as séries Animaniacs, Frickazoide, Pink E o Sarbo, HBO Max estreou em seu catálogo Mais uma produção da Warr Desenvolvida em parceira, o Steve Speeder Tá? Desta vez a animação clássica Tiny Toon Adventures Os episódios estão disponíveis Com a versão brasileira original Realizado pelo estúdio A mesma do Bairro Decebida na TV No Brasil a série foi Através dos canais Pago Warner Channel E Cartoon Network E na TV aberta Através da Grupo do SBT, tá? Tiny Toon foi produzido Entre 90 a 92 Pelo estúdio Albin Entertainment E Warner Bros. Animation Na animação Uma nova geração de Looney Tunes Estuda na Looney-Versidade De Acme City Sob a instituição Dos personagens originais Tá? Vai lembrar que em breve A HBO vai lançar Tiny Toon's Lonelyverse Reboot que terá Perninha Lilica Puk Duke E todos os personagens Da série clássica Em episódios inéditos Tá, gente, né? Eu cresci vendo Tiny Toon's Eu tinha o DVD Eu amo até hoje A abertura É Tiny É Toon's Com muita novidade E tudo o que fazemos É só pra você Nos vejam na TV Icônico Quem tiver aí a oportunidade Veja que vale muito a pena Peraí, pessoal Pernura Negra e Chiquititas São as novelas mais cotadas Para substituir Asmeralda e Rossel Cementaneamente Tá na faixa do almoço Do SBT Além disso Quando as novelas Terminarem Em outubro Previsão A parte Infanto Juvenil Será espichada Até as duas da tarde Não tinha do estreia Na TV Peraí, Fã Não tô entendendo Quer dizer que Chiquititas Vai ter mais de duas horas De exibição? Pelo jeito, sim Na verdade A gente não sabe Se vai ser realmente Chiquititas Possa ser que o SBT Suprienda Escalhe uma infantil Mexicana Ou então Sei lá, gente O SBT Tem dessas, né? Mas eu acredito Que vai ser Chiquititas Mesmo, né? Eu acho que o mistério Aí mesmo Tá mais pra Substituto de Esmeralda Do que de Rossel Eu acho que é meio óbvio Mas eu acho Que o SBT Deve fazer isso mesmo De duas horas Ou ele deve Realmente colocar Novelas Chiquititas Das 12h Às 14h20 Por aí, né? Tem umas 2h20 Por aí de exibição Pra ser a parte regional Né? Ou então Eles vão fazer o seguinte Eles vão colocar Talvez Três novelas Uma meio-dia Uma hora Tarde Outra A partir das duas e pouca Pra ser exibida Nacionalmente Que talvez seja Pérola Negra Né? Enfim Vamos ver aí O que vocês acham Que o SBT vai fazer Comenta aqui embaixo Acha o que você acha Tá, gente? Tá, gente? Dessas possíveis Substitutas Você gosta? Ou gosta? Comenta aqui embaixo Antes de eu ler a notícia Eu quero dar aqui Tá, gente? Um toque pra vocês Preste atenção nessa foto Que vocês estão vendo Aí de fundo Por que, fã? Porque ela representa Esta notícia Como assim? Agora vocês vão entender Existem planos no SBT De produzir duas novelas Simultaneamente Uma infantil Como já acontece No horário que tá passando E outra para o público adulto No horário que tá reprisando A outra infantil Enfim, gente Ai, olha O SBT, gente Né? Tem coisas no SBT Ó, bora, bora Ser sincero Às vezes eu E outros youtubers Que vocês conhecem Nós podemos falar Entre aspas Mal do SBT Que a gente não tá falando mal A gente tá simplesmente Falando a verdade Mas é porque tem pessoas Que não gostam De ouvir a verdade Aí interpretam como se A gente estivesse falando mal Aliás Se você acha que eu estou falando mal Eu estou falando mal mesmo Afinal de contas O SBT dá muitos motivos Pra gente meter o pau na emissora Porque é uma emissora Que tem um baita potencial Que não é explorado Por culpa do Silvio Sante E também por causa Dos próprios diretores Que não fazem porra de nada Naquela emissora Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês Até eu que tô aqui Do outro lado Tô aqui na internet Tenho ideias Pra salvar o SBT Que muitos diretores Talvez não tenham Gente Já passou da hora Do SBT tomar vergonha Naquela cara E parar de reprisar Cúmplices Chiquititas Que não são novelas ruins Na minha opinião Tem gente que xinga Aqui na internet Diz que não presta Diz que a novela é ruim Se é aquilo Aí a gente é exagerada Não acho que as novelas São ruins Quando é ruim De fato eu falo Mas eu não acho que é Mas realmente é desnecessário Você ver Cúmplices No caso de Cúmplices Até vai porque é a segunda reprise Mas sei lá Imagina se fosse Uma quarta Não sei nem quantas reprises Chiquititas já teve A chiquititas vai vir A gente sabe Uma hora ou outra Vai voltar Então o SBT Realmente Não acaprende Então eu acho que já passou Da hora De eles tomarem vergonha Na cara E produzir uma novela adulta Naquela faixa Das nove e meia Assim como já passou Da hora De eles mudarem A programação Né gente Colocarem coisas Realmente que sejam Atrativas do público O SBT Gente Tem o que eu considero Que uma Globo Com uma Record Com uma Band Não tem Que é um carinho Né Praticamente todo o Brasil Ama o SBT Você quase não vê Uma pessoa dizendo Que odeia o SBT Que é hater do SBT Tem muita gente Que não gosta da Record Muita gente Que não gosta da Globo Mas do SBT Você não vê A galera reclama Reclama Mas você não percebe Que é um ódio Que a galera tem Igual a galera tem Por outras emissoras Sabe que tem gente Que não suporta ouvir a Globo Não suporta ouvir a Record O SBT não É uma emissora que agrada Que as pessoas Por mais que gostem Ou não gostem De uma ou outra coisa É uma emissora que agrada Mas só que eles acabam Não investindo Aí a galera Acaba falando Mal Entre aspas Enfim Tá aí Eu quero saber O que vocês acham Será que sai Será que não sai Eu acho que não Acho que quem aí Acreditar É melhor começar A super aceitado Que em pé cansa Ó gente Segundo horário de novela Já é uma lenda urbana Investimento no jornalismo Já é uma lenda urbana Isso porque Tá vindo na minha mente agora Que tem outras coisas também Investimento em outras coisas Enfim Realmente é complicado Eu acho que o SBT Realmente só vai começar A usar E começar realmente A investir Quando infelizmente O Silvio não estiver Mais aqui E olha lá Porque uma emissora Acomodada Para acordar Do coma Demora anos Mas eu espero Que a indivídua O SBT Individa do Silvio Santos O SBT Mude E se atualize Porque afinal de contas Não está mais nos anos 80 Porque esse também É um dos problemas Porque além do SBT Além do dono da emissora Ter a cabeça parada No tempo De outros tempos pra cá Até que o Silvio Santos Vem desapegando de algumas coisas Eu acho que ele finalmente Está entendendo Como é que está A TV Como é que está funcionando As coisas agora Em 2022 Mas infelizmente O público do SBT Que está do outro lado Talvez até aqui Me assistindo também Tem a cabeça também Muito dura Ou às vezes Até pior que a do Silvio Santos E tem gente também Que defende umas graves Mas que as pessoas Querem voltar A viver os anos 80 90 Acordem Isso já passou Se você aproveitou Viveu aquela época Tudo bem Se você não Assim como eu Não era nascido Não viveu o SBT Dos anos 80 90 Nunca mais vão voltar Pare de querer botar desenho Das 8 da manhã Até 4 da tarde E achar que isso é a solução Do SBT Tome vergonha na sua cara A solução do SBT São outras coisas Mas isso aí é papo Para outro dia Acho que eu já falei Até demais Enfim Quem realmente É atualizado Vai me entender Quem está atrasado Quem está retrógrato Em muitos aspectos Talvez ache que eu estou aqui É perdendo meu tempo Mas foda-se Para a sua opinião Minha opinião é essa E qualquer pessoa Analisando A grade da Globo Da Record Qualquer outra emissora Sabe muito bem Que o SBT Precisa atualizar-se Que a emissora Infelizmente É presa no tempo Principalmente no passado Não é passado Gente Às vezes pode ser Um ponto de referência Sim Mas não pode ser Um ponto realmente Que você está parado Você tem que se movimentar Eu vejo muita gente Falando assim A SBT Tem que voltar a ser Como nos anos 80 e 90 Sim Se você está se referindo A ser uma emissora Que ouza Que coloca coisas ousadas Tudo bem Mas se você acha Que por exemplo A volta de um bocado De programa De não sei quantos anos atrás É a solução Para os problemas Do SBT Hoje em dia Eu vejo um monte de gente Falando Ai A solução do SBT Voltar com o programa De 30 anos atrás Acorda gente A solução do SBT Toma vergonha E começar a comprar Formato novo Nem os programas antigos Que voltam a barriga Nas emissoras Estão fazendo sucesso Por que será? Bem pessoal Esse SBT Anuncia novo pacote De filmes A partir de agosto Antes de eu ler aqui Essa notícia Eu quero saber O que vocês acharam Desse novo pacote Vocês gostaram Vocês não gostaram Vocês acharam bom Vocês acharam meio fraco Enfim Comente aqui É muito importante Dar a sua opinião Porque ela cumprimenta Muito o vídeo Vamos falar agora Sobre esse pacotão Vamos lá Através de chamadas E sua programação Que infelizmente Eu não posso botar Chamada aqui Porque eu tenho receio De colocar por causa Dos direitos autorais Talvez de direito Talvez não O SBT vem anunciando Os novos filmes Que pretende exibir A partir de agosto Quando completará 41 aninhos E suas principais Sessões de cinema O control de anos anteriores Onde o canal Se destacava Com um pacote De novidades Extremamente pomposo Desta vez Os títulos Bem mais modestos Com um par de deles Vindo de antigos contratos Da TV Globo Entre os principais Destaques Estão Poderoso Chefinho Alves Esquilos Na Estrada Os Pigwins Madacascasa Ventura de Robson Cruzoé Genes do Crime Apocalipse A Toda Prova A Sessão A Prova de Balas 2 Um Tiro e Meio A Nova Recruta Cumba Super Pai Abdução Capturado Tolerância Zero Carga Preciosa Pompeia Um Voo Jackson Agente Rick de 3 Operação Sombra Assassina Precifixo 2 Como treinar O seu dragão 2 A Super Agente Missão Quase Possível Condição Perigosa Em Ritmo de Fogo Preciso de Amanhã E Noé Isso foi o que eles divulgaram Porque a gente também sabe Que eles tem Os filmes do Apatino Que o Silvio Santos Adquiriu Talvez tenha mais alguma coisa Que não anunciaram Atualmente na grade As sessões de cinema Do SPT São Cine Espetacular Terça-feiras 11 e... 11 e... Não, 11 e meia Tela de Sucesso Sexta-feira 11 e 15 Que na verdade é 11 e meia E sessão Meia-noite Aos domingos Às 0 horas Tá aí, viu gente Quero saber o que vocês acharam Desse super pacotão de filmes É um pacote interessante Mas poderia ter Coisas um pouco mais Populares, né Enfim Ah, Fã Mas é difícil Hoje com os filmes Eu sei, gente Mas eu acho E eu também senti Saudades, né De filmes um pouco Mais clássicos Que eu acho que eles Poderiam ter aí Comprado de volta Os direitos, né Mas enfim Vamos ver aí O importante é que o SBT Tá se movimentando De alguma forma, né Ai, gente Eu pensei que ia demorar Eu pensei que ia demorar mais Finalmente Finalmente Adoro Não lembrou de volta Não lembro de ter parido Perfil Perfil Que eu adoro E inclusive Falando na Vanessinha Ela teve hoje aqui Mais cedo E ela saiu do emprego Tá, Fã Não tá mais vendendo pipoca? Não Não tá mais ganhando Quatro mil? Não É brincadeira isso Do quatro mil, viu, gente Ela não ganhava isso tudo, não Quem dera Ai, ai Já pensou, gente Se desse quatro mil realmente Vendendo pipoca Eu acho que todo mundo aqui Começaria a vender, né Enfim É um negócio aí Que ia dar muito lucro Ela tá aí Já em busca de um novo emprego Bora torcer aí Pela Vanessinha Daí que tudo, tá E também segue lá Minha mãe Arroba Mãinha Ponto Underline Oficê Tá, gente Também Ó, tem nova publicação Tá Por favor, tá, gente Fica sempre atento aí No que o fã No que a Mãinha Tá postando Fechou? Enfim Tá aí Até daqui a pouco Ai, ai, ai Que coisa boa Júlia de Orceza O ano é exibido De um capítulo Salve-se que não puder Autorizada por Vitória Estrada Juliana Paiva E da Brancel Novela Marcou 29 pontos Gente Há um ano Hoje a faixa Penando pra marcar 23 E seu final Totalizando 27.2 De média geral Fã do céu Gente Em um ano Veio duas bombas É brincadeira Só agora Vai na fé Que a Globo Realmente tem que ter fé Pra ver se essa novela Vai levantar Porque, gente Ai, já bastava o horário Da inciso Agora o horário da sete também Enfim, né Bem, pessoal No Multishow Uma torcida muito forte Para que Luciana Schimeni Venha comandar um projeto Daí com a emissora Vocês já imaginaram A Luciana Schimeni Como diria Nossa Inês Brasil No Multishow Fazendo o quê? Um programa Ai, sei lá Eu imagino ela Fazendo um programa De entrevistas Mas já tem o da Tatá Enfim, né Bora ver Mas, fã Acredito que Muitos de vocês Talvez estão com essa dúvida Mas ela não Não é empregada Da rede de TV Não atrapalha, não? Não, gente Quando você é empregado De uma emissora aberta Você pode ter um programa Na TV por assinatura Você pode ter um programa No streaming Você não pode ter um programa Numa outra rede De emissora aberta, né Ah Entendi Tá certo, fã Tá certo, então Respondi a dúvida de vocês Bem, pessoal Começou a chover aqui Tá, ignore o barulho Segundo o jornalista Gabriel Perlino Boninho Depende dos gestos Do programa de vete Para não ser demitido Da Prim Prim Executivos da emissora Fizeram um levantamento Concluído que o diretor Colocionou diversos fracassos Nos últimos anos Tá É A situação tá complicada Pra ele, tá Eu acredito, gente Que tudo isso aí é fake Eu acho que não vai acontecer, não Tô dando minha opinião Sincera aqui Pra vocês Mas, fã Gente, eu vou dar minha opinião aqui Tá Ou agradando ou desagradando Foda-se Eu não ligo pra isso O importante é dar minha opinião Eu não acho Eu não acho mesmo A galera tá com isso Ah Porque não, a fortala saiu da Globo Gente Hello Como diria a Globo De todos os meus filhos demais Hello Isso tem o que a ver Ele vai continuar na Globo E se ele sair Vai ser por uma decisão dele Né No futuro Caso ele saia Ah Enfim A galera já tá com implicância com ele já Mas eu quero saber de vocês Vocês acham que vai Vocês acham que não Cada um tem opinião Eu respeito a opinião de todo mundo Né, gente Né Mas eu tenho a minha E eu coloco a minha em primeiro lugar Não vai ser Na minha opinião Mas eu não quero influenciar ninguém Afinal de contas Você não tem que colocar A mesma opinião minha aqui Disfaçada, né Que é sua Você tem que colocar a sua opinião Se você acha Coloca Se você não acha Coloca aí Se você acha que talvez Também coloque Né Mas é importante que seja A sua opinião Pega a dica do fã Viu? Bem, pessoal Para garantir a audiência E ampliar o faturamento Abante de tudo Uma nova linha de shows Em 2023 Obrigado, Fernando Almeida Por ter me mandado essa notícia, tá? Enfim Eu vi que parece que alguém Mandou também no grupo Valeu aí, tá, gente? Ai, vamos lá A bandinha já fechou Sua programação de 2022 Com a promessa de estreia Nós, na firma E as novas separadas De Macho Chef Já abriu os olhos Para a grande programação Do ano que vem Especialmente na possibilidade De um novo horário Para a linha de shows Como assim um novo horário? Empolgada com a guindada Opa! Empolgada com a guindada Vista esse ano A alta cúpula da emissora paulista Babilizou seus principais executivos Para o estudo Dos mais criteriosos Para a criação De uma terceira linha de shows Para a programação De 2023 A direção pensou Em um programa Na linha do Macho Chef Segura informações Do jornalista Fravo Rico Do R7 Ou até mesmo A produção de séries Logo depois da exibição Do Fausto Nabante Do Game Show Mil e uma Pintas, tá, gente? Perfeitado por Zeca Camargo Com a nova grade A band Visa Peraí, não estou entendendo Com a nova grade Em vista A band Quer investir pesado O canal de São Paulo Por outro lado Abriu um espaço Em sua sede Para a criação De seu departamento De dermaturgia Com o Leonor Correia Irmã de Força No Comando dos Trabalhos Até o momento Nenhuma produção Foi anunciada Nos últimos meses A band Iniciou a restauração De produções marcantes De sua história Como já falaram Os imigrantes E a série Broncos Tirada por Rona Tigolias Tá, gente, né? A emissora ainda não definiu Totalmente a participação De Fausto Como parte da sua Programação diária Do ano que vem O Moro está em conta Que o comunicador A volta do comunicador Os domingos Como estrela principal Da band No dia Mas nada foi resolvido Oficialmente O programa Por conta dos cortes Previstos para 2022 E decorrência Do período eleitoral Não perdeu apenas Não apenas Não apenas perdeu Pelo menos 40 funcionários Como teve A sua duração Reduzida na grade Enfim, tá, gente? Tá aí Eu quero saber O que que você Ô Eu já tô Né, gente? Um pouco assim Sem graça Porque toda hora É comercial Toda hora aí Aparece alguma coisa No meio Que me desconcentra Se desconcentra Eu faço, né? Eu me desconcentro facinho Facinho, facinho Então tem que ter Minha atenção aqui Redobrada Qualquer coisinha Qualquer barulho Qualquer coisa Me distrai Enfim, gente Tá aí Eu quero saber O que que vocês acham Dessa nova linha de shows Da Band Eu queria que voltasse Com a produção de novelas, né? Enfim Faustão, acho que não vale Mais a pena ser diário Sabe, gente? Acho que tem que ser semanal O mínimo e uma perguntas Também tem que ser semanal Tem que ser Na linha de shows Eu acho que diário Também cansa Enfim Vai desgastar Em dois bons formatos Né, gente? Por comodismo Enfim Pessoal, mais Greek Programa deve retornar A grade da Band Na próxima semana Tá, gente? Finalmente, né, fã? O mais Greek Já é exibido Na existência Transparei TV e Load E também pela rede Brasil Com o nome de CPTV Poderá retornar A grade do Band Segundo Consta Em sua programação O programa havia saído Do ar no início Do mês de maio Tá, gente? Né? Eu pensei que era Um pouco mais, né? Por motivos desconhecidos Podendo ser assistido Apenas pelo YouTube Na época Os realizadores da atração Comentaram Desconhecer a saída Da grade da emissora E sugereiam Que poderia ter acontecido Algum erro Da própria Band A atração Não é algo original Da casa, tá, gente? Sendo produzida Pela marca Greek Hero E pertencente A Fábio Martins E com a cuidadoria De Angelota Eles não sabem Por licenciar Diversos animes, tá? Esse é tratando De animes, tá, gente? Não há confirmação Se Dragon Ball Super Retornará no programa Ou se uma nova animação Tá, gente? Irá estrear Emissora ainda não confirmou Oficialmente esse retorno Ou seja Possa ser que retorne Mas possa ser Que não retorne, tá, gente? Ainda não tá confirmado Pela Band Então preste atenção Que tem gente aí Né? Que às vezes Pode até depois me perguntar E por que não voltou? Não tá garantido Que vai voltar, tá? É apenas Uma possibilidade Tá? Preste mais atenção, tá, gente? Eu sei que eu leio rápido aqui Mas dá pra vocês também Qualquer coisa Vocês voltam aí Né? Enfim O mais o que será exibido De segunda a sexta-feira Na faixa das duas e pouca da manhã É uma ótima opção Pra quem não quer ver, tá, gente? Né? Os telecultos Né? O que passa mais de madrugada? Tá passando agora a novela, né? Cara, é pedir pra pessoa Realmente assistir os telecultos, né? Porque Cara, coragem e misericórdia Né? Tem que ter coragem realmente, né? Pra assistir essa trama Tá aí, né? Uma boa opção Não, né? Na minha opinião Tirando a Operação Mesquita Que eu acho que passa na mesma faixa Deve ser, né? A melhor opção aí do horário Né? Depois da Operação Mesquita Que é um programa divertido De você assistir A novela é meio chata Mas também vai, né? Enfim Tem pra todos os ruxos Agora eu acho que eles deveriam pegar Coisa nova pra passar Caso volte, né gente? Porque reprise de sempre Todos os episódios De Dragon Ball Super Depende se é necessário Pessoal Vocês não acreditam Quem foi? Duas pessoas, né? Que entraram em contato comigo, tá? A primeira pessoa Muitos de vocês conhecem Ela mesmo Arafcida Top Term Confere só aí O merchandising Cristina Que eu vou fazer agora No canal do fã Olha só Agora coloque meu áudio no GF Que agora nós vamos falar de coisa boa Vamos falar do ômega 3 Porque o ômega 3 acelera o coração Melhora o intestino O ômega 3 é feito com as águas Profundas dos peixes da Noruega É uma maravilha Ligue agora pro número que está aparecendo aí na tela E compre Garanta o seu ômega 3 Na compra de um ômega 3 Você ganha um lindo relógio Um relógio maravilhoso Então garante agora o seu ômega 3 E fã Sim, eu já conversei com Boninho Tá tudo certo Comprei a cota Mais cara Do Big Brother 23 E a primeira prova do líder Vai ser patrocinada pela Top Term Vai ser maravilhoso Tá eu falando do meu ômega 3 Ai meu Deus Que que eu fico emocionada Ai Dona Araci E a minha E a minha cota de patrocínio Você não vai comprar não? Ai gente Eu não gostava A Araci da Top Term Também a Jade Picon Resolveu entrar em contato com o fã Gente Bora ver o que eu Jade Picon Vou falar com o fã Ontem foi um dia maravilhoso Desculpa Tô mandando áudio agora É que eu só tô parando agora Pra poder responder Tá todo mundo então O fã Me chamou maravilhoso Do Pedro Sampaio E agora Estou chegando aqui na Globo Pra fazer minha novela Minha personagem Vem ganhar em travessia E olha Trinta pontos de audiência Bate na reflóbia E o seu cobertê Ai fã Você tem que ver fã E você viu que o Arthur Ele me repostou me defendendo Olha Arthur Foi lindo de sua parte Mas ainda assim Você não mereceu ganhar o BBB Você só ganhou por minha causa querido Mas enfim A Glória tá me chamando Ali pra eu gravar Eu tenho que gravar minha novela Senão os diretores pobres Vão ter que ficar enchendo meu saco Mas enfim Beijo Outro querida Apareça mais vezes Nós te adoramos Não é Vocês não adoram ela Gente Quando ela aparece aqui A Jade Picon Pois é Ai ai Miga Realmente Tu e outros ali Deram prêmio pro Arthur Que não merecia ter ganhado Mas enfim Vamos fazer o que Ganhou As próximas participantes De reality Serem um pouquinho mais espertos Enfim Tá aí Gente Valeu Lerubis Oi pessoal De Cristiano e Fritman De 16 anos A recolha estreava Pixu do Mar Relada por André Bancoff Renato Domingues Jonas Brock Bia Seidi Marcos Mion Ana Beatriz Nogueira Gloria Groove Oi Gloria Groove Daniel Garcia Face Face Inclusive o Mion Postou recentemente A Gloria também No seu perfil Tá gente Eles recriando Uma cena Bem rapidinha Deles dois Lá Tá nos estragando Os dois Só vocês olharem Uma novela estreou Com 15 pontos de média Tá aí É um remake Ia ter passado A gente paralisando Aqui bem Era pra ter vindo Depois dos Desenvolvamentos Já que De certa forma É uma continuação Da história Mas Enfim Também Não atrapalha Tanto não É Pelo dia Todo o Brasil Tá gostoso Né A gente Já comprou Uma novela Da Record Já comprou Três Né Se a compra De Até Foi finalmente Concruída Três Enfim Pessoal E não é que parece Que nós vamos ter Um ex-BBB 22 No elenco Da Fazenda E o José Rubens Do outro lado Tá ouvindo Ai Fã Sempre vivendo Do resto Né É né Enfim Pelo menos Não o resto Interessante Né Porque os dois Nomes aqui Né São nomes Interessantes Olha só Tá entre a Natália E o Rodrigo Né O TV Elisano Soltou em primeira mão Que novamente Teremos o participante Da atual edição Tá Em A Fazenda A Record Está disposta A pagar Cem mil De cachê Para ter Um dos dois No elenco Tá E aí O que vocês acham Que vai acontecer Vai a Natália Ou vai o Rodrigo Gente Analisando bem Eu não sei De onde está saindo Essas notícias Que o Rodrigo Vai para a Fazenda Porque o próprio Já disse que não vai E também Depois de tudo Que aconteceu Se existisse A possibilidade De ele ir Depois do Depois daquele Acontecimento Do acidente Eu acho Que ele quer mais É a vida dele Mesmo sossegada Acho que ele não vai Né Eu acho Não estou aqui Dizendo que É impossível Não Porque acredito eu Que ele deve gostar Muito de jogo Etc e tal Mas acredito que Esse ano Não Também parece que ele vai Apresentar o Rock Hill Eu não sei Acho que o Rock Hill É na mesma época Que a Fazenda Então acho que É a Natália mesmo Que é um nome Que todo mundo Ventilou Que seria bem legal Para a Fazenda Eu acho que tem Mais algumas pessoas Ali do elenco Desse BBB Desse ano Que são interessantes A Laís é interessante A própria Bárbara A própria Bárbara É interessante Ia render Não muito Eu acho que a Laís Renderia mais Que a Bárbara Mas seria interessante O Gustavo Seria muito interessante E na minha opinião A que eu Se fosse um produtor Da Fazenda Chamaria Seria a Larissa Com certeza A Larissa Da Fazenda Ai Enfim Seria Ai Jesus Tinha que botar ela Tinha que botar ela 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 Passou o alívio Cômico Daquilo ali Porque tem que ter Uma pessoa engraçada Né gente Tem que ter Aquela pessoa Engraçada Porque O tanto de gente Que eu to vendo Saindo aí Por ai Que vai pra Fazenda Que é a irmã De Deolane Agora Solange E se aquilo O negócio lá Vai ser Igual 2020 2021 Talvez até pior Porque se botar Débora Burkirk Também Gente Eu não ia aguentar Conviver com a Débora Burkirk Tu ia brigar Fã Brigar Gente Gente, como vocês ainda são bonzinhos, vocês falam brigar, vocês não me conhecem, ai, ai, brigar, é brigar que eu ia brigar com a Débora Borquerque, a gente ia se matar lá dentro. Bem pessoal, bora falar da Fazenda, né gente, fica eterno na jura, só não escuta, é contada para o elenco de A Fazenda 14 na Record. Eu acho o nome dela muito bom, realmente ela tem perfil, aliás, a Fazenda vem trazendo, tá gente, da edição 12, né, não, 14 agora, né, 12, 14. Desde a 9, se eu não me engano, desde aquela da Andréa de Nóbrega, vem trazendo senhoras, se é que vocês me entendem, bem interessantes, né. Veio a Andréa de Nóbrega, veio a Luísa Biel, veio a Solange, né, no ano passado, e agora pode vir uma outra Solange aí, bem interessante, né. Enfim, ela é polêmica, ela tem personalidade, desde o ano passado eu canto o nome dela aqui, não sei, deve ter alguém aí da Fazenda, né, que deve estar me assistindo, porque tem muitos nomes que eu estou recomendando aqui, não leva Inês Brasil não, viu, oxe, por que fã, todo mundo quer ver ela na Fazenda, Ai, Deus me livre, Inês na Fazenda, gente, quero ver a Inês no Big Brother, junto comigo, tá aí, né, quero saber o que vocês acham do nome dela. Oi, pessoal, deixa eu divulgar bem rapidinho aqui o meu grupo do fã no WhatsApp, então se você é novo ou nova aqui no meu canal e não sabe ainda, tem um grupo da gente aqui no WhatsApp, eu também sempre esqueço, mas eu também tenho um grupo no Instagram, tá, e se você quer participar, é muito simples, entre em contato comigo através das redes sociais, né, através do Instagram, roubar fbondia, que eu já divulguei, mas se você tiver dúvida ou quiser ele, pede aqui embaixo nos comentários que eu vou estar vendo e vou estar te mandando, fechou? Às vezes eu demoro pra responder nos comentários, gente, porque fica muita coisa acumulada, né, nesses últimos tempos aí, tá, gente, é muita coisa acumulada, muitos vídeos, eu acabo demorando um pouco mais pra responder, mas eu tô respondendo todo mundo, tá? Comenta aí, espera que quando você menos imaginar o fã tá lá respondendo o seu comentário, fechou? E fã, e se eu responder o seu comentário, você responde também? Dependendo da resposta, né, talvez eu comente também alguma coisinha. Enfim, gente, né, roubar fbondia lá no Instagram, também é o meu Twitter, pra quem quiser aí me mandar também pedidos através de lá, tá? E o meu Facebook é Daniel Vitorfão. Bora dar uma olhadinha no que a galera tá mandando aqui no... no grupo, tá? Ah, Terra Prometida, eu já falei dessa notícia aqui já. Enfim, gente, tá aí, viu? Quero saber o que vocês acham aí da reprise, talvez, dessa novela bíblica aí na TV Brasil. Eu acho interessante, mas eu queria outra, né? Sem ser bíblica, mas enfim, né, vai dar uma boa audiência pra eles, né? Eles tão colhendo bons frutos com a programação que eles tão montando agora. Ai, gente, de novo, João Céu e Valderão é um teste de fidelidade na RedeTV. O diretor David Vaz, tá, gente, com experiência em dematurgia e passagem em várias emissoras, fui contratado especialmente para isso. Eu não sei por que eu tô trazendo essa notícia aqui, tá, gente, né? Porque eu tenho a impressão que eu já gravei ela, mas como eu gravo muita coisa, às vezes eu posso esquecer. Mas tá aí, viu? Caso não tenha gravado, tá aí o registro. Ai, gente, aí vocês devem estar se perguntando, ai, o que tu acha disso? Ai, gente, sabe? RedeTV já é uma emissora baixa. A verdade é essa. Uma emissora realmente, acho que é uma das piores que a gente tem. A gente reclama do SBT, mas o SBT comparado à RedeTV é um luxo. Mas, realmente, tem coisas ali, gente, tipo, eles ficam insistindo nessas pegadinhas sem graça armada, nesse segredo, tudo que envolve o João Kreber, se a gente parar pra analisar. É as pegadinhas... Que, gente, aquelas pegadinhas... As pegadinhas do Silvio Santo, vocês podem desconfiar de uma ou outra, mas eu tenho mais certeza que uma ou outra deve ser armada, mas a grande maioria, vamos dizer que 90% deve ser realmente verdadeira. Mas as do João Kreber... Não sei como tem gente que acha graça naquilo. É porque tem uma loira gostosa que tá lá sediando um casal? Qual é a graça disso? É uma coisa até meio... Né? Enfim. Aí, depois começa o quê? Começa os segredos, né? Que, gente, é cada absurdo... Aquilo ali faz a gente acreditar no caso de família. E agora volta com o teste de fidelidade. Pra quem não sabe o teste de fidelidade, não vou nem falar aqui porque o YouTube pode até derrubar esse vídeo, mas procura aí, bota aí no YouTube o teste de fidelidade, você não sabe o que é. Põe aí pra você ver. Assiste um episódio só. Assiste um episódio que você vai entender o que é. Enfim. Mas o próprio nome já fala. Teste de fidelidade. Enfim. Não precisa ser um gênio pra adivinhar o que é, né? Fã do céu. É quase um pornô. Ai, ai. Viu, gente? Até os filmes da brasileirinha tem mais qualidade que um teste de fidelidade. E isso aí eu garoto a vocês. Aliás, são maravilhosos os filmes deles. E aí, pessoal, um ano atrás, a gente, a Luísa Sonsa lançava o 1222, álbum que consolidou a uma cantora como uma das maiores artistas brasileiras da atualidade. Com mais de um bilhão de filmes nas plataformas digitais, isso foi um dos projetos do Pop Nacional mais transmitidos da década, tá, gente, né? É um álbum muito bom. É um álbum muito transparente. Ela colocou muita coisa que ela estava sentindo e talvez ainda sente nesse trabalho. Eu acho que quando o artista, não sei se vocês já repararam, compartilha um pouco das dores dele com a gente, né? Isso aí a gente pode listar. Tanto artistas nacionais, como a Luísa, a Marília também tinha isso de falar, de cantar, de dar voz aos sentimentos das pessoas através das músicas, né? É algo que a Ariana fez com o Sweet, né? E com o Thank You Next. O Lívia fez com o Sauer. Quando o artista coloca o que ele está sentindo, né? Pra fora, né, geralmente dar certo, né? Geralmente esse álbum, né, se destaca demais. Eu acho que todos os singles que a Luísa escolheu pra ela foram muito bem escolhidos. Eu só acho que Fugitivos, que é a parceria dela com o Jão, não teve o retorno muito grande. Eu acredito que todos os singles que ela lançou foi o que menos eu vi empolgando a galera. A música é ótima, eu não sei, talvez vocês tenham se perguntando, Fã, então você acha que não merecia ser single? Não é que eu não ache, mas eu acho que tem coisas ali que não foram, que mereciam, né? Embora ela fez um trabalho com todas as faixas do álbum, né? Mas eu acho que, por exemplo, Penhasco. Penhasco fez um sucesso enorme, não foi single. Eu acho que na cabeça das pessoas, por ter um lyric video, que não é nem creepy, algumas músicas dela tem lyric video, que não é creepy, mas as pessoas tratam como creepy, e as pessoas pensam que é, mas não é. Penhasco, não foi single. 2000S2, que é a música do Chá, não foi. Mulher do Ano, XD, não foi também. São músicas ótimas. Tem outras também, como Conto dos Dois Mundos, enfim, várias aí que poderiam ter, talvez, um olhar um pouquinho, né? Caos e Fro, que muita gente fala também, um olhar um pouquinho mais próximo da lua e ter o da produção, né? Mas, aconteceu do jeito que tinha que acontecer, tá aí. É um álbum maravilhoso, e eu gosto muito, acredito que muitos de vocês também devem curtir. Qual a sua música favorita, tá, gente? Do Doce 22, tá? Comenta aqui embaixo, tá? Qual é a sua música favorita? Eu acho que minha música favorita é a música do Chá, porque eu acho aquela música muito divertida. Deve ser ela no meu Chá. Acha ela muito divertida. Mas é uma opinião pessoal minha, se você acha que é outra, né? Ou então, dá uma escutada no álbum, depois volta aqui e me conta qual é, né? Enfim, às vezes a pessoa não sabe de cabeça, e é bom a pessoa dar uma relembrada. Oi, pessoal. Hoje é aniversário da nossa incrível, maravilhosa, Luísa Sonza. Ela tá completando 24 aninhos, né? Que ela aproveite aí esse novo ciclo da vida dela, que ela aproveite, faça muita música, muito sucesso, que ela vá muito ao chão, porque quando essa mulher se ajoelha, pode ter certeza que vem hit por aí, né? Ai, ai, lindinha, né, gente? Bem, pessoal, ainda falando sobre a luta, a gente, segundo a própria equipe dela, Cachorrinhas, eu achei o clipe mais caro dela, ultrapassando o modo turbo, que teve o orçamento de um milhão e meio. Vamos ver aí, né, gente? Vai ser um clipe bem caro, né? A música eu já trouxe um pedacinho aqui, né? Parece ser bem interessante. Vamos aguardar. Mas e aí, o que vocês acham disso? Fã, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer. Você que gosta sempre de estar falando esse assunto de videoclip, etc e tal, se tivesse uma música que você gostasse, né, ou então fosse uma aposta sua, você faria ela ter um orçamento assim? Ai, eu acho que depende, gente. Depende de muita coisa. É, no caso dela, a gravadora aposta muito nela, né? O que é bom, né? Enfim. E ela tá dando lucros, né? Já praticamente toda música que ela lança tá fazendo sucesso, né? E tá repercutindo. Então, na minha opinião, vale a pena. Mas eu não sei, não. Se eu fosse, se eu fosse uma artista, começaria bem, bem limitado. Com o tempo, né? Eu ia melhorar mais, né? Obviamente, a produção dos meus videoclipes. Tá respondido, não tá? Enfim. Para sempre, pessoal, em todos os cantos, tá Marília Mendonça, a primeira artista brasileira no geral a atingir 8 bilhões de streamings no Spotify. É tão lindo a gente ver que mesmo depois da morte da Marília, né, gente? Essa morte tão trágica e precoce, ela continua fazendo sucesso e a música dela continua chegando em todos os cantos. Parabéns à lenda, né? E que as novas músicas dela, né, gente, que vão ser lançadas aí, continuem fazendo muito sucesso. Vamos lá, pessoal, tá? arroba fbondia aqui no Kawaii, me segue aí e vejam meus vídeos antigos que em breve há vídeos novos pra vocês, tá? É, gente, né? Meu Deus, a equipe de Ariana Grande está processando a cantora Melody pelo uso indevido dos tempos de Positions na música Assalto Perigoso. A cantora deve pagar 4 bilhões de idas. Ai, fã, tu tá rindo da desgraça ali. Gente, me desculpa. Me desculpa, sabe? Eu não tenho nada contra a Melody. Melody, qualquer tempo que você ficar sabendo que eu tô rindo aqui, não tenho nada contra você, de verdade. Mas você errou, né? E todo mundo, né? Talvez nem todo mundo, porque tem gente que quer sem noção, e tem gente que não entende, né, de música direito. Aí pode pensar que, ah, tá fazendo isso com a pobre menina de 15 anos, né? Gente, deixa eu te falar uma coisa pra vocês. Eu não posso, se eu for um cantor, eu não posso, por exemplo, pegar um instrumental, nada de, nenhuma música, sem os direitos. Isso não pode acontecer. Porque o dono, né, dos direitos daquela, daquela música, pode me processar, e ele não vai estar errado. Afinal de contas, né, gente, quando você pretende fazer um sample, que é você pegar ou o instrumental de uma música, que foi o caso de Assalto Perigoso, né, que ela pegou o instrumental do Positions, ou até mesmo você, é, eita, gato! Ou até mesmo você, você pegar alguns trechos, né, da letra mesmo, né, e colocar em uma nova canção, sem o dono saber, ou então se você dá realmente os direitos daquele, daquele cantor, daquela cantora, daquela equipe, realmente, gente, né, tá errado. Então, às vezes, eu vejo a galera aqui nos comentários, ah, tá fazendo perseguição, ah, isso, aquilo aí, mete o nome da Anitta. Gente, tudo tem limite também, né, por mais que é engraçado ver a Melody fazendo essas paródias, eu acho engraçado, porém, né, eu acho bem desnecessário, eu acho que ela deveria estar usando esse talento dela, que ela é talentosa, eu fico até um pouco assim, chateado quando eu vejo a galera, né, ridiculizando a menina, né, dizendo que a menina não canta, dizendo que a MC Melody canta melhor que, Melody o que? Loma canta melhor que a Melody, eu acho que ambas têm talento, mas, gente, a Melody sabe cantar sim, ela tem um talento, etc e tal, mas só que ela usa pra, fazer essa zoeira, que até a própria Anitta já falou, né, que ela não deveria estar gastando o talento dela com isso, ela deveria estar lançando música, minha voz tá um pouco ruim, por causa da gripe ainda, ela deveria estar criando músicas aí, né, como Pipoque, por aí vai, pra ela fazer sucesso, pra ela fazer o nome dela, tá, gente, e isso tudo também é uma coisa que com o tempo só prejudica ela mesmo, porque, por exemplo, você aí do outro lado, quando uma Melody anuncia que vai lançar uma música, você espera algo sério dela? A resposta talvez seja não, da maioria de vocês, aí tem pessoas que talvez falem, ah, talvez sim, talvez não, mas a maioria das vezes vocês vão falar, ah, fã, deve ser uma paródia, uma brincadeira, aí, já é uma cultura que as pessoas estão, já é uma visão que as pessoas estão começando a crescer dela, que no futuro pode atrapalhar ela, quando ela quiser realmente, quando ela se ligar, quando ela quiser realmente lançar um trabalho sério, as pessoas não vão levar sério aquilo ali, então eu acho que é o momento dela parar, não tem problema ela fazer uma paródia, isso ou aquilo, desde quando, tá, gente, ela tenha realmente, tá, os direitos daquilo, porque o que a gente viu ela fazer com a música da Anitta, que deu B.O., que ela fez agora com a música da Ariana, que também deu B.O., e aliás, eu acho que, até que demorou pra dar, né, realmente é errado, e só se você realmente não entender de direitos, ou então realmente você está um foda-se pra situação, você vai achar que ela tá sendo juchuçada, passando em que ela não tá sendo juchuçada, a vítima aqui é a Ariana, não é a Melody, tá, enfim, mas bora continuar, porque o Cripe de Assalto Perigoso foi removido do YouTube, bora saber melhor aí, mas me conta o que vocês acham desse caso aqui embaixo. Pessoal, o Cripe de Assalto Perigoso da Melody acaba de ser removido do YouTube, gente, olha só, eu sei que eu brinco, eu sei que eu debaixo, eu sei que eu ironizo, eu sei que eu tiro o saco da situação, mas assim, bora falar sério aqui, a Melody é talentosa, eu sei que tem muitos, né, por aí que não acham isso, mas ela é talentosa, ela entende um pouco de marketing, tanto é que ela faz, esses vídeos, ai, tô sendo assaltada, ai, eu tô me afogando, ai, só é aquilo, é engraçado, é engraçado, gera o que ela quer, obviamente gera o que ela quer, porque a gente fica com aquela, ai meu Deus, o que que vem agora com a Melody? Mas infelizmente, ela utiliza todo o talento dela, né, pra tá zoando, pra tá brincando, ela não leva o trabalho dela a sério, né, então eu acredito que se ela começar a levar a sério, né, como ela começou a levar, é, durante um tempo, lançando algumas músicas, ai, realmente trabalhos, realmente sérios, ela tem tudo pra crescer, olha a música dela, Pipoco ai, né, que tá aí estourada, então eu acredito que ela tem que parar de brincar, ou então o pai dela, ou quem cuida da assessoria dela, ela tem que parar de brincar, e começar a levar as coisas a sério, e não ficar brigando com a Anitta, brigando com a Ariana, brigando com ninguém, porque isso ai só vai desgastar, isso ai só vai fazer a menina ter ainda mais hater, e ela não tem que ter, ela é muito amada, ela é muito querida dentro da internet, mas infelizmente, realmente ali, as vezes a Anitta fala, a própria Melody não gosta, o pai da Melody não gosta, muita gente na internet não gosta, fala que a Anitta tá se metendo na vida da menina, mas a Anitta, nesse ponto ela tá certa, realmente falta alguém ali pra controlar aquela menina, pra tomar a rédea da carreira dela, ah, mas ela tem 15 anos, pouco me importa, ela poderia ser maior de idade, gente, sempre tem que ter alguém também, pra tá monitorando, pra tá dizendo, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai dar errado, ó, cuidado com isso aqui, ela não tem ninguém, ou então, se tem, parece que não tá realmente dando esse toque, dando esses conselhos, pra ela realmente levar a carreira dela, a sério, essa menina, simplesmente, tá desperdiçando um grande talento, porque ela é talentosa sim, problema é que infelizmente ela fica fazendo essas brincadeiras, embora eu gostei muito do clipe de assalto perigoso, até me surpreendi na época, quem me segue aqui deve se recordar que eu falei, que apareceu o Dudu do nada, enfim, né, é bem divertido o clipe, mas realmente não tem como, né, a gente defender a Melody nesse caso, todo mundo sabia que uma hora ou outra, a Ariana ia ficar sabendo, e cabeças iam rolar, até que demorou, bem pessoal, Brick Free ultrapassou a marca de 600 milhões de streamings, no Spotify, a Ariana Grande se torna a primeira artista feminina, tem 16 músicas acima deste montante na plataforma, Brick Free acima da era Miami 30, tá gente, né, e é uma das músicas da Ari mais queridas pelos fãs, né, realmente é pra se libertar ouvindo essa, essa não, vou melhorar aqui o final, esse hino, né, que é um hino maravilhoso, né, Brick Free, la 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 la, la 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 la, say I don't know, continua aí, faz notícia. Bem pessoal, o álbum Take You Next ultrapassou a marca de 6,2 milhões de streamings, esse é o álbum mais transmitido da carreira de Ariana Grande, né, me conta aqui embaixo qual é a sua música favorita, do tune, a minha música favorita do tune, tá gente, né, na verdade eu gosto de muitas músicas lá, mas a minha favorita, a minha favorita, né, se fosse uns anos atrás, eu diria que era Take You Next, né, mas analisando hoje em dia, eu acho que, ah, eu não sei, é porque eu fico muito em dúvida, mas eu acho que, que, é, uma, que muitos de vocês talvez nem conheçam, ah, Fifa, pensei que tu ia dizer Take You Next, né, ou então 7 Rings, uma coisa assim, não, a minha favorita, favorita do Take You Next, é uma que eu acho que vocês nem, nem valorizam muito, que é In My Hair, não sei se vocês conhecem, né, enfim, quem não, eu gosto muito de Broadline também, Fakes, mas, enfim, eu tenho uma queda, não sei se vocês já repararam, por músicas da Ariana aqui, não são tão reconhecidas, né, pois é, né, fã, ou então que não são em singles, isso também, olha, quem apontou isso daí é inteligente também, né, e bem observador também, né, se você parar pra analisar, enfim, eu, eu, eu adoto, gente, eu acolho as necessitadas, de atenção, comenta aqui a sua favorita, tá, enfim, mas eu gosto também de 7 Rings, né, e pessoal, o álbum Positions empatou com o Sweetie, com o My Heaven Dream, como o terceiro álbum de Ariana Grande, que chateou por mais tempo, na Billboard 289 semanas, bora agora ver o nosso ranking completo aí da gente, confira aí, mas me diz aqui o que você acha do Positions, tá aí da gente, né, sendo o terceiro álbum da Ariana, mais ouvido de todos, o terceiro eu acho, né, colocou aqui como terceiro, como terceiro, então deve ser o terceiro álbum dela, mais ouvido, né, enfim, parabéns. Bem pessoal, o álbum de Ariana Grande, com mais semanas dentro da Billboard 200, tem Qnex, 164 semanas, tem Jorzoma, 154, Sweetie 89, My Heaven Dream também, e Positions também, e ainda tá chateando, ou seja, ele pode crescer ainda da gente, né, aí no, no, no Shards, né, e o Osho Trulli, um 50, odeio, o Osho Trulli é o álbum mais, mais, mais fropado dela, viu, mais fropado dela, embora eu tenha muitas músicas do Osho Trulli, tanto que entraram no álbum, tanto descartadas, gente, o Osho Trulli, o problema do Osho Trulli, primeiro álbum da Ari, é que é um álbum que tem muita música, assim, eu não acho as músicas ruins, mas tem muita música que, sabe, se é que vocês me entendem, sabe, eu acho que as músicas descartadas, se tivessem, esse é aquele álbum que se as músicas descartadas, tivesse lá dentro, ele seria um pouco melhor, mas ele não é ruim não, enfim, gente, eu já falei aqui várias vezes, né, que na minha opinião, o Thank You Next é o álbum da Ariana, de maior sucesso, e na minha opinião, pessoal, é o Positions, no meu coração, é o Positions, mas de fato é o Thank You Next, não tem como dizer que não, mas e aí, todos os álbuns da gata, qual é o que você mais gosta, e qual você menos gosta, hum, é, hoje eu quero botar vocês aí, ó, no fogo também, o que você mais gosta, e o que você menos gosta, ó, eu vou falar aqui a minha opinião, tá, gente, mas é a minha opinião, tá, gente, é a minha opinião, vocês, se vocês não tiverem nenhum álbum que vocês não gostam, vocês falam, eu gosto de todos, né, alguns mais, alguns menos, mas eu gosto de todos, né, sem problema, eu não tenho nenhum que odeie, eu escuto todos, mas, eu não sou muito fã do My Ever Dream, embora tem muita coisa boa lá também, é inclusive um dos maiores hits, né, da, da carreira dela, que é Brick Free, que eu falei aí, tá dentro do My Ever Dream, mas enfim, tá aí, Mano, olha só como é que tá o céu, deixa eu virar um pouquinho, ó, efa, hoje vai chover, né, já tá chovendo, meu amor, já tá chovendo, olha só, gente, o outro lado aqui, bem pessoal, colaborações de, ou com a Mariana Grande, mais transmitidas no Spotify, a gente tem um gato nojento aqui no Silvio, que tá enchendo o saco, ó, o negócio tá brabo pra ele, primeiro lugar, Side to Side, com 1.1 bilhão, segundo lugar, Bem Bem, com 1 bilhão, terceiro lugar, Reno, 1823 milhões, quarto, Save Your Cheese Rebic, com 818 milhões, quinto lugar, Stucky You, com 800 milhões, sexto lugar, Brick Freak, 699 milhões, sétimo lugar, Brober, com 688 milhões, oitavo, Love Me Harder, com 633 milhões, 9º lugar, Boyfriend, com 53 milhões, e em décimo lugar, Good Eyes Hell Remix, com 389 milhões, que de todas essas músicas, é a única, tá gente, que não tem um creepy, é a única que eu acho que não é single, eu acho, porque se eu não me engano, eu acho que tem um lyric, é, tem um lyric video, mas no lyric video não é creepy, meu amor, aprenda a separar, que às vezes a galera confunde lyric video com creepy, aí é pra morrer, é realmente você não saber, existe a diferença entre creepy, performance, lyric video, foi tanta coisa pra gente aprender, é, mas não é difícil não, é só vocês começarem a me ouvir um pouco mais, que eu sempre, quando eu tenho paciência, eu explico aqui como é cada coisa, né, mas enfim, é uma música bem legal, bem positiva, pra quem não conhece. Tô de volta, tô de volta, ó, pra vocês não pensarem que é fake, ó como tá tudo moiado, gente, eu tô numa queda brava aqui, tô de volta, gente, eu tô numa queda aqui, ai, ai, tchau, até amanhã, começo a semana, começo a semana, até amanhã, Obrigado.